Entendeu? Eu peço antes de falar o que eu tô pensando Eu quero que vocês reflitam Jesus me perdoaria, meu Deus? Entendeu? Pensa que você é Jesus por 30 minutinhos, tá? Mas quando eu vejo assim, eu, a minha pessoa Eu Quando eu vejo mulher Quando eu vejo mulher De fadinha, rotação, velho Eu admito que assim, eu não sei o que acontece É algo instintivo Vem uma tristeza Ah, você tá sendo machista Talvez alguém implementar na minha mente Alguém implementou no meu cérebro Essa informação Mas assim, eu fico triste, mano Eu não sei se é porque Ah, mano Me processe, mano Não posso fazer nada Mas eu também, mano, fico desanimado Quando eu vejo homens na rotação Por exemplo, usando Johnson, usando Gatote Eu dei o exemplo da mulher agora Porque tá a mulher na rotação Mas tem homem também, mano Homem quando pega Johnson Entendeu? Esses brocos do caralho Por exemplo Ninguém fica feliz quando um robot pega Gorg Ah, não Agora eu tô tranquilo, mano Pô, tem mulher na rotação lá também Pô, tem mulher na rotação lá também Tchau.